Vocês são piores pra mim E eu só sei te querer Também sei que vocês são piores pra mim Tá no jeito de olhar Estampado a cara Pra lançar o humor Na beleza da cor Usar a vida para Meu amor é só ser Seu amor é só ver Nosso amor é assim E eu só sei te querer Também sei que vocês têm a luz pra mim Meu amor é só ser Seu amor é só ver Nosso amor é assim E eu só sei te querer Também sei que vocês são piores pra mim Tá no jeito de olhar Tá no gosto de beijo Dá expressão e sorriso Tá no meu paradiso Tá no doce de zanjo Tá no cheiro da cor E eu só sei que vocês têm a luz pra mim E eu só sei que vocês têm a luz pra mim E eu só sei que vocês têm a luz pra mim E eu só sei que vocês têm a luz pra mim E eu só sei te querer E eu só sei que vocês têm a luz pra mim E eu só sei que vocês têm a luz pra mim E eu só sei que vocês têm a luz pra mim E eu só sei que vocês têm a luz pra mim E eu só sei que vocês têm a luz pra mim E eu só sei que vocês têm a luz pra mim E eu só sei que vocês têm a luz pra mim Eu sempre vou levar meu simbato, meu simbato, eu vou despedir Sempre vou me carregando, carregando, eu quero ver Sempre vou me carregando, carregando, eu quero ver O teu amor é o resto e o meu amor muda Eu sempre vou fugir, mas não consegui, mas isso me ajuda Eu sempre vou levar meu simbato, eu sempre vou levar meu simbato Eu sempre vou levar meu simbato, carregando, eu quero ver Eu sempre vou levar meu simbato, meu simbato, eu sempre vou levar meu simbato Eu sempre vou levar meu simbato, carregando, eu quero ver Eu sempre vou levar meu simbato, carregando, eu sempre vou levar meu simbato Eu sempre vou levar meu simbato, carregando, eu quero ver meu simbato Eu sempre vou levar meu simbato, carregando, eu quero ver Eu sempre vou levar meu simbato, carregando, eu quero ver Eu sempre vou levar meu simbato, carregando, eu sempre vou levar meu simbato Eu sempre vou levar meu simbato, carregando, 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 carregando Eu sempre vou levar meu simbato, carregando, 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 Ai, podes ver Ativemos sempre com cão e gato Cão e gato Até morrer Eu sou a prender no meu sapato Meu sapato Ai, podes ver Ativemos sempre com cão e gato Cão e gato Até morrer Ativemos sempre com meu sapato Meu sapato Ai, podes ver Ativemos sempre com cão e gato Cão e gato Cão e gato